A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Uma triste realidade que coloca o país no quinto lugar do ranking mundial nesse tipo de homicídio. Somente nos primeiros seis meses deste ano, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou mais de 72 mil denúncias de violência contra mulheres. No ano passado, foram mais de 82 mil denúncias. Em São Paulo, mais uma mulher foi agredida. A vítima registrou a ocorrência na primeira Delegacia de Defesa da Mulher e a prima dela contou como tudo aconteceu. Minha prima, na verdade, ela estava sofrendo agressões, né? De um rapaz desde então, desde a Bahia, onde eles moravam. Aí ela veio atrás dele para morar junto com ele e acabou que ele começou a agredir ela. O caso foi atendido pela delegada titular. Ela explica que nem sempre as vítimas denunciam os agressores. Elas não têm a coragem para sair de casa. Chega uma hora que ela não dá mais conta de conviver com aquilo. Às vezes agrede uma vez, duas. Normalmente nunca é da primeira vez que a pessoa vem. Já é depois de um tempo. Talvez a relação já desgastou ou foi agredida, está mais machucada. E aí a pessoa acaba vindo. O governo federal tem adotado medidas para combater a violência contra as mulheres. Em 2016, foi criado um núcleo federal para enfrentar a violência de gênero com a inclusão de um cadastro nacional de medidas restritivas contra os agressores. Pelo Ligue 180 da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, as denúncias recebidas são encaminhadas aos órgãos competentes, como o Ministério Público Federal. A campanha Você Tem Voz, lançada no último domingo, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, alerta para a necessidade de denunciar os agressores. A diminuição da violência passa necessariamente pela conscientização das pessoas. É fundamental que as pessoas se conscientizem da importância dessa pauta. É fundamental que as pessoas se conscientizem que não há limite de tolerância para a violência. Até isso é possível, a partir disso não é possível. Ou seja, a violência não pode ser tolerada em hipótese nenhuma. E duas novas iniciativas foram anunciadas para combater o feminicídio. Uma é o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, que prevê ações de segurança pública, saúde, educação, justiça e assistência social. A outra é o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, para envolver municípios, estados e o Distrito Federal na execução de políticas públicas na área. As estatísticas revelam abundantemente que em todos os estratos sociais há muitas vezes violência contra a mulher. E como foi dito aqui, ela está nas ruas, no trabalho, nas escolas, mas principalmente dentro de casa, justamente onde as mulheres deveriam sentir-se, dona Maria da Penha, mais protegidas. E o desafio não é fácil, mas superá-lo é urgente. Maria da Penha Maia Fernandes, símbolo da luta contra a violência doméstica, homenageada pela lei que leva o seu nome e pune os agressores, deu um recado para as mulheres que sofrem violência. Ela procura ser de referência. Caso ela não tenha, ela liga para o 180 para se orientar sobre o seu caso e seguir o aconselhamento do número 180, para que ela possa, então, se sentir segura e denunciar este agressor.